Região do bairro Paiaguás, em Varzagrande, roubos e furtos a residências e também naquelas construções que ficam ali na comunidade. A polícia militar recebeu informações na noite dessa terça-feira de onde estaria essas pessoas responsáveis por este furto e também comercialização de entorpecente. Os dois indivíduos aí no qual o da estatura menor, vem comercializando um pequeno tráfico formiguinha na região ali no São Simão, próximo ao residencial do Paiaguás, aquelas casas pequenas na qual vem construindo lá alguns dias. E durante a noite, esses dois cidadãos vêm praticando furto nas residências, roubando os fios, juntores, além de materiais, ferramentas de pedreiros. E hoje, durante uma abordagem, na qual nós estávamos sob informações de um segundo, terceiro suspeito que vinha cometendo furto, localizamos dois indivíduos na frente de uma residência. Conforme relatos dele, tem alguns meses que ele está aqui em nosso país, inclusive na nossa cidade de Varzagrande, e já está cometendo furto. O recado foi dado e conduzido já na noite de hoje. O menor já tem passagens pela polícia, o maior também, e agora entregues para autoridades policiais aqui em Varzagrande. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.